Eu vou produzir aqui nessa mola, primeiro um pulso transversal, depois um longitudinal. E eu gostaria que em cada caso você observasse primeiro a perturbação que caminha ao longo da mola. E depois o movimento de cada aro da mola, tem uns marcados de branco aí que servem de referência, e eu gostaria que você observasse que eles realmente se movem, eles oscilam, mas eles não acompanham o pulso indo embora na corda. Vamos lá, primeiro então o transversal. Observe então primeiro o pulso caminhando, aquela forma que caminha, e depois a oscilação transversal de cada aro do meio aí, que no caso é a mola. Agora então vamos estudar na hora. Acho que deu para entender a diferença fundamental entre um pulso transversal, um pulso longitudinal, e principalmente a questão de que o que caminha numa onda é a perturbação, e não os pontos do meio. Eles apenas oscilam à medida que a perturbação passa por eles, mas mantém-se naquele mesmo lugar ali da mola.